Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá Se a cara é cincamputada, é de morro, coço, levada, camonetoso, bebedouro, jaraguá Coqueiro seco dentro do lado da lagoa, se atrasa, se na canoa, na marão, é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, devia pra não virar Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baianá da Maria Vou apresentar essa baianá da Maria Vou apresentar essa baianá da Maria Eu vou apresentar essa baianá da Maria Eu vou apresentar essa baianá da Maria Eu vou apresentar essa baianá da Maria